E aí pessoal, atualizando as notícias do Grêmio nesta segunda-feira, tem sondagem a um craque tricolor, tem possibilidade de estreia e tem um desejo curioso que a gente precisa esclarecer e colocar por aqui. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista, mas sem antes não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de 4 mil reais de renda extra com um investimento de 67 reais. Portanto, entrem no link aqui na descrição e entendam um pouco mais dessa atividade. Vamos atualizar as notícias do Grêmio. Não deixem de ver o vídeo que fala dos jovens talentos da base, o vídeo anterior. Vale a pena, tem goleiro surgindo e tem também um atacante importante que vocês precisam conhecer. Tá aqui, só entrar ali no canal e entender mais sobre esses meninos que estão fazendo sucesso. Então não deixem de ver, não deixem de ver. Quem não viu vai ali, curte o vídeo porque tem que valorizar os nossos meninos das categorias de base, não deixem de fazer isso. E também quem não segue o canal aí, dá essa moral, né? Dá essa moral pro CCD aí, vamos seguir o canal Papo de Gremista pra Gremista. Gente, três assuntos que eu tirei hoje, dois saíram aqui do Atualidades Esportivas da Rádio Bandeirantes e um dos espaços que nós temos e eu vou começar com o desejo do torcedor. A pesquisa que eu fiz, eu criei uma interativa que dizia o seguinte, quem você quer pra meia, meia atacante ou meia armadora ou meia o que quiser do Grêmio neste momento. O Grêmio testou Jean-Pierre, não funcionou. O Grêmio testou o Jonathan Robert, apenas uma aparição, nada demais. Ou melhor, eu gostei, tá? Mas nada além de uma, não é nada demais de ruim, pelo contrário, acho que tem muito que dá. E eu coloquei qual seria o desejo do torcedor, o que o torcedor pensa. E a enquete, tanto no Twitter como na nossa comunidade aqui no YouTube, deram a vitória pra Darlan, o que faz do Grêmio um time com uma espécie de tripé de volantes. O Grêmio teria, segundo a escalação do treinador, o Rafinha, Jeromel Kahneman e o Cortes, o Thiago Santos, o Matheus Henrique e o Darlan no meio. E aí os homens da frente, óbvio, Douglas Costa por um lado, o Ferreira pelo outro e na frente o Diego Souza. Ou seja, o torcedor quer, com o que se tem no grupo hoje, Darlan. Esse é o desejo do torcedor. E acho importante a gente colocar aqui, vocês sabem que a gente acaba se comunicando, muitas pessoas participam disso. Então é muito interessante que a gente coloque o desejo do torcedor. O torcedor quer, sim, Darlan. E é interessante que a gente valorize isso. Vamos ao segundo conteúdo, diz respeito à estreia. Trenou bem mais uma vez? Douglas Costa. Douglas Costa cresce fisicamente, era pra ter sido relacionado no enfrentamento com o Atlético Paranaense, acabou não sendo, e hoje participou dos trabalhos. E está à disposição. E a gente vai amanhã mais uma vez viver a expectativa. O jogo do Grêmio é na quinta-feira, então o Grêmio deve viajar na quarta. Amanhã o Douglas vai treinar mais uma vez. E a gente deve ter a expectativa da relação, e nós vamos viver isso na quarta-feira, um pouco antes da viagem, da relação dos atletas que vão pro jogo contra o esporte. Lembrando que o Grêmio sai pra dois jogos. Um é o esporte em Recife, o outro é o Cuiabá fora de casa. E é preciso pontuar. Pontuar. O Grêmio precisa desses pontos. O Grêmio precisa começar a caminhar nesse campeonato. Não dá pra ficar muito pra trás. O Grêmio tem zero pontos em dois jogos, duas derrotas. Tem o Flamengo no jogo atrasado, que é sempre difícil. O Grêmio precisa rapidamente se juntar a esses clubes pra, a partir daí, pensar em algo importante no campeonato. O Grêmio não pode parar. E Douglas Costa parece ser o trunfo. O Grêmio, como eu disse, com o Douglas Costa tem Ferreira de um lado, tem Douglas Costa do outro. E isso faz do Grêmio um time muito forte. Todos vão entender a força do Grêmio nessa questão. Mas é preciso, antes de tudo, que se tenha essa força e se coloque pra jogar. Só no jogo é que a gente vai entender a distância e o que isso representa. Outro ponto importante deste conteúdo diz respeito às sondagens que o Grêmio está recebendo pelos jovens jogadores. Nós já falamos em Wanderson no sábado, tá aí o vídeo, é só olhar no conteúdo. Já falamos em Juan e agora chega uma sondagem da Inter de Milão por Ricardinho, o centroavante. O Ricardinho, pra quem não sabe, esses analistas de desempenho falam muito dos números do Ricardinho. Seja os números de conclusão, seja a taxa de trabalho, enfim, todas as estatísticas do futebol dão conta de que Ricardinho tem um potencial acima do normal. E a gente sabe, a gente sabe que esses analistas de desempenho, eles municiam os grandes clubes da Europa que gostam sim de contratar com números. E Ricardinho, segundo esses analistas, tem números muito fortes. E vários tipos de números, pra quem gosta disso e quem entende um pouco mais, é desde, não é o gol e assistência, é número de passes, participação no jogo, número de quilômetros, enfim, é uma série de pequenos detalhes que indicam que o Ricardinho é um jogador europeu, jogador pro mercado da Europa e isso fez com que se chegasse aí uma sondagem, segundo alguns jornalistas, da Inter de Milão por Ricardinho. Se fala na casa de nove milhões de euros, convenhamos, se vier nove milhões de euros pro Ricardinho é evidente que o Grêmio tem que pensar. Ah, mas ele pode ser um super jogador sim, mas é muita grana pra um jogador que tem aí algumas partidas que chegou no Grêmio em outubro, que no Grêmio não fez grande investimento, pelo contrário. Então eu olho com dois corações. Eu não gosto de vender jovem jogador, mas nove milhões de euros pra ele, eu acho que é raro. Diferente, por exemplo, do Wanderson, que se falou em dez milhões de euros e o Grêmio nem sequer o viu, mas o Wanderson tem potencial de seleção e vive um outro momento. Então eu acho que é um pouquinho diferente dessa relação exatamente por esse ponto. O Wanderson consegue, acho, outro mercado a partir do carimbo da seleção brasileira. Tirando essa questão, o outro que foi citado é o Juan, zagueiro, forte, veloz, é um jogador que também pode ter, mas aí já acho que um valor menor, não tão grande. Quando a gente vê que chega sondagem pro Wanderson, na casa de dez milhões e pro Ricardinho, na casa de nove milhões, é que a gente vê como o Grêmio tá distante da questão envolvendo o Ferreira e os oito milhões da multa. Esses oito milhões da bolta do Ferreira são distantes da realidade do mercado do futebol, o que indica preocupação. A gente vai analisar isso nos próximos dias, porque tem novidade, tá em ebulição esse mercado e a gente tem que estar atento pra saber como vai ser o futuro do Ferreira. Mas que deve ter alguma coisa aí, com certeza, notícias nos próximos dias nós vamos ter. Gente, portanto, Ricardinho e uma sondagem. Douglas Costa e a expectativa pra estreia e também o desejo do torcedor por dar lã no meio-campo tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Obrigado. 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 Obrigado.